E aí Tok Tokers, preparados para mais uma aventura inédita na Terra-média? Olá Tok Tokers, chegamos à 5ª História Não Contada. Para quem conferiu a história do mês de agosto, sabe que ela terminou com o nosso mago preferido, Gandalf, chegando às terras do condado. E é a partir dessa parte que a história de amanhã vai continuar. Teremos a calorosa colhida em bolsão e como Gandalf nos sentiremos voltando à nossa querida e estimada Tokka sob a colina. Peraí, mas e como Treva-mata e os Elfos da Floresta entram nessa história? Como uma história. Uma história dentro da história. Calma, eu já vou explicar. Sam também estará em bolsão quando Gandalf chegar. E vocês sabem que Sam ama as histórias do Sr. Bilbo e ama os Elfos. Bilbo contará uma de suas aventuras no leste, que será em Treva-mata, no reino de Tranduil. Aqui, mais uma vez eu aproveitei uma lacuna na história original. No capítulo Barris Soltos, Tolkien descreve o tempo que Bilbo passou entre os Elfos escondido. Totalmente natural, já que era irrelevante para a história principal. Mas para histórias não contadas, é um prato cheio. Vamos rever os Anãos, os Elfos, o rei Tranduil e até o Légolas. Mas sem a Tauriel dessa vez, ok? Nós também exploraremos mais o reino da floresta. Dessa vez, a história será vista de outro ângulo, pois Bilbo irá narrá-la na primeira pessoa. Então, quando ele falar o rei, ele estará se referindo ao rei Tranduil. Quando ele disser o filho do rei ou o jovem príncipe, ele estará se referindo a Légolas, ok? Se eu tivesse que escolher uma palavra para definir o episódio amanhã, eu escolheria Nostalgia. Pois a gente realmente se sente voltando ao livro do Hobbit. Então, quem gosta do livro Hobbit, quem gosta dos Elfos da Floresta e de Treva Mata, vai amar a história de amanhã. E como vocês já sabem, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e ajudem o canal da melhor forma que vocês puderem. Sejam com os links ou apadrinhando. E prepare o seu fone de ouvido e a sua imaginação, porque amanhã tem mais Histórias Não Contadas. E o seu fone de ouvido e a sua imaginação, porque amanhã tem mais Histórias Não Contadas. E o seu fone de ouvido e a sua imaginação, porque amanhã tem mais Histórias Não Contadas. E o seu fone de ouvido e a sua imaginação, porque amanhã tem mais Histórias Não Contadas. E o seu fone de ouvido e a sua imaginação, porque amanhã tem mais Histórias Não Contadas.